Com biquíni minúsculo, Flávia Alessandra surge em fotos de frente e de costa e exibe seu corpão sarado. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A atriz Flávia Alessandra impressionou ao mostrar como curtiu o dia de sol em casa. Na rede social, ela compartilhou fotos tomando sol na piscina de sua cobertura no Rio de Janeiro e chamou a atenção. Nos registros publicados pela esposa de Otaviano Costa, a loira apareceu deslumbrante vestindo um biquíni vermelho, que valorizou suas curvas torneadas. De frente de costas, Flávia Alessandra posou renovando o bronzeado com muito estilo. Dominguinho por aqui! Sol, Paz, Leitura e Lola! Escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas logo encheram a artista de elogios. Maravilhosa demais! Admiraram os fãs! Que deusa! Exclamaram outros! O que vocês acharam das fotos postadas por Flávia Alessandra e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like! Um abraço e até a próxima!